Olá amigos do canal, tudo bem pessoal? Olá nossos amigos aí do Facebook. Meus amigos, esse tema aqui desse vídeo da noite é muito importante, né? É sobre o guia cego. Ai dos guias cegos, né? Guias cegos que lideram, levam as pessoas para o precipício. Guia cego, muitas vezes guiando cegos. E a pessoa fica cega ali e aceita determinadas situações, desde pequenas situações até coisas extremas. Que é o caso desse vídeo aqui, onde eu vou chamar de um falso pastor, porque isso é um falso, né? Pastor, ele guiou já um número que pode ser mais de 600 pessoas para a morte. Olha só isso, gente. Terrível, né? Eu já falei sobre esse caso lá no início, quando foi descoberto, falei no Questione, esse vlog. E vou trazendo aqui para vocês também, nesse canal, para a gente discutir esse assunto. Porque eu vejo com muita preocupação. Gente, eu quero deixar aqui também um grande alerta, como eu fiz até em um vídeo recente, aí, né, que eu fiz sobre, falando sobre fé, religião, etc. aqui. Que é o seguinte, meus amigos. Nós temos que ter muito cuidado nessa questão da fé. Muito cuidado em quem você acredita. O guia está na Bíblia. Muitas vezes as pessoas ficam esperando que alguém diga a elas o que tem que fazer, o que tem que acreditar. Está ali na Escritura. Leia. Leia. Estude. Leia um texto, medite nele, veja outro, sabe? Faça o seu estudo também. Está certo? Tome cuidado. E a Bíblia é clara. Por exemplo, eu vejo que, recentemente, tem um fenômeno. E é diferente, por exemplo, é diferente a gente pegar, fazer um vídeo sobre determinada profecia, trazer nossa interpretação, e falar, bom, acredito que pode ser isso, acredito que pode ser aquilo. E aí, o que você acha? Será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Discutir algo. Agora, tem um fenômeno aí que vem acontecendo, de muitos que falam assim, Deus me falou, porque Deus me mostrou. Vai acontecer isso, 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 isso. Beleza, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz o seguinte, ele falou, não é com essas palavras, mas eu vou trazer aqui para vocês. Ele falou, vamos esperar, vamos ver, é de Deus? Está dizendo que é de Deus, Deus falou? Tá bom, vamos esperar para ver. Você vê, não aconteceu, o que a Bíblia diz? Este é um falso profeta, e a verdade não está com ele. Aí, o que acontece? O que acontece é que não acontece o que foi profetizado por essas pessoas, em vários tipos de situações. Aí, o que essas pessoas dizem? Não, veja bem, é que aconteceu isso, é que aconteceu aquilo, que impediu, que não deixou acontecer a profecia. Não é assim. Se Deus realmente diz algo, a palavra dele não muda. E não é ser humano algum que vai interferir, que não vai deixar acontecer, que vai mudar o destino, porque ele falou e vai acontecer. Só que está cheio de falso profeta. E muitas pessoas estão caindo nesses enganos. E sendo levadas, sendo anestesiadas com mentiras de pessoas que estão tirando só proveito para si. Está na hora de acordar, gente. Nós estamos no tempo desse povo realmente aparecer falsos cristos, falsos profetas, mentirosos, guias cegos, que vão guiar outros cegos. Então, muita atenção. Está certo? Bom, vamos lá. Peço a você que esteja comigo lá no Instagram, arroba Renato GBBR. A partir do mês que vem estaremos em Israel, fazendo alguns vídeos com a nossa caravana, em homenagem a meu pai. Vocês sabem tudo o que aconteceu. E nós vamos trazer esse momento emocionante que eu vou compartilhar junto com vocês. Está bom, gente? Olha só, meus caros amigos. O que aconteceu? Esse cara é o Paul McKenzie. Ele dizia que é um pastor. O pastor faz isso com as pessoas? Acho que não, né? Ele diz o seguinte. Ele fez o seguinte. Ele criou um tipo de uma seita, vamos dizer assim. E fez uma lavagem cerebral tão grande nas pessoas, que convenceu elas a fazer um jejum direto. Está em jejum. Até encontrar Jesus. Olha as ideias, gente. Olha as ideias. O nosso corpo, ele precisa dos nutrientes. Existe o jejum que é feito biblicamente. E que normalmente... O que é dito para as pessoas? Você que não pode, tem um problema de saúde, você não faz. Deus não exige sacrifícios. Ele quer obediência. Ele quer que você cumpra a lei dele. Ele quer o seu bem. Existe o jejum, correto de se fazer? Existe. Mas é aquele, né? Que você não se sacrifica. Aquele que você não prejudica a tua saúde. Sabe, gente? Aí ele faz um negócio assim. Não, até encontrar Jesus, né? Ou seja, ele mandou fazer até perder a vida, praticamente ali, né? Por quê? Mais de 600 pessoas ainda estão desaparecidas. E 200 pessoas foram confirmadas que perderam a vida. Depois de um culto que disse aos seus membros para morrer de fome. Para evitar o apocalipse, né? Entre aspas. E até ver Jesus. Crianças também perderam a vida e também foram sufocadas. Olha só, gente. Aonde chegou isso? Você entendeu? Então, é esse tipo de pessoa que acaba, de certa forma, como que eu posso dizer assim, atingindo o ateu ou pessoas aí que não acreditam, né? Que não têm religião e tal. E achar que muitos realmente são assim. Não. É a minoria. Mas é uma minoria que faz um estrago gigantesco. Olha o que esse cara está fazendo. Só que o preço é caro, hein? Para quem faz isso, falsos profetas, mentirosos, que usam a Bíblia para poder tirar vantagens, que enganam o povo para ganhar dinheiro, que enganam o povo para ter poder, para isso e aquilo, usam a palavra, o preço é caro. E eles conhecem. Eles sabem. Mas chegou um ponto que está nem aí. Continuam. Bom. Eu vi algumas imagens, pessoal, de pessoas que foram encontradas na floresta lá, em jejum, esperando a morte chegar, e foram resgatados e tudo, e se recusaram a comer. A lavagem cerebral foi tão profunda que elas se recusaram a comer. Olha só. As crianças foram consideradas as primeiras vítimas em um culto de fome doente para que pudessem encontrar Jesus primeiro. Duzentos corpos já foram encontrados. Das centenas de mortos no Quênia, foi no Quênia isso, muitos tiveram até órgãos removidos, e as crianças foram, primeiro, perderam a vida, para que pudessem conhecer, entre aspas, Jesus. Deixa eu ver se aqui pula uma imagem. Aqui. Deixa eu colocar agora aqui. Bom, aqui, é um dos lugares que foram encontrados ali, também. Algumas foram, algumas crianças, até acabaram sendo enterradas vivas. Essas acusações sobre ele, assim, realmente terríveis. Tem algumas coisas que não dá nem para falar, gente, tá? Para o vídeo não ficar ainda mais pesado, e tirado do ar aí, ou, sofrer sanções, etc. Porque realmente não dá para mostrar, e falar algumas coisas. Mas algumas crianças, até mesmo, estavam com vida ainda, e acabaram sendo enterradas. Que tipo de guia é esse? Não é mesmo? Acredita-se que Mackenzie tenha dito a seus seguidores para que morressem de fome, para que pudessem entrar no céu antes do fim do mundo. Ele diz que está marcado, estava marcado, para 15 de abril. Estava marcado. Olha aí, né? Desde então, órgãos, crianças sufocadas, foram retirados, né? Órgãos, e foram vistas nessas valas, com descobertas repugnantes, feitas continuamente, pela investigação. Um ex-membro do culto, revelou que eles foram fechados em cabanas, por cinco dias. E eles disseram, eles foram trancados em cabanas, por cinco dias, sem comida ou água. Então, eles se envolveram em cobertores, eles os envolveram em cobertores, e os enterraram, mesmo que ainda estavam respirando. Né, gente? Que está nesse hall, desses seguidores, desse falso pastor, né? Qual a mensagem que eu quero deixar com isso daqui? É o que eu falei no início, o que eu falei durante esse vídeo. Cuidado! Está cheio de guia cego. preste atenção. Tem muitos aí que usam de todos os tipos de assuntos, só apenas para te anestesiar, para te manipular e tirar proveito próprio. Ganhar dinheiro, né? Ter fama, ter seguidores, ter isso, ter aquilo, né? Ter fazendas gigantescas, ter carros gigantescos do ano. Existe de tudo. Então, tome muito cuidado. E chegando até a questões extremas como essas, o dia e a hora, ninguém sabe. Está na Bíblia. Se essas pessoas, talvez, lessem a Bíblia, tivessem acesso, não sei se tinham acesso no quê, nem a ler a Bíblia completamente, poderiam ler e falar assim, olha, está escrito aqui. O dia e a hora não sabem como está marcando um dia e hora. Ninguém sabe. Nem mesmo o filho, somente o pai. Está ali na Bíblia. Está tudo ali, gente. Está certo? Então, tome muito cuidado. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Cuidado. Porque está cheio de falso pastor, falso profeta, falso líder, falsidade imperando. Porque este é o tempo final. É a minha opinião. Gostaria de saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo, para que essa mensagem possa ser levada. Se inscreve no canal, ative as notificações, para não perder os próximos. Que Deus abençoe. O pessoal do Facebook aí também, segue a página, tá bom? Deus fique, abençoe. Deus esteja com vocês o tempo todo. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.